Música Câmara Comércio do Timor-Leste, o Presidente e a Autoridade do Município de Ili, a La Olimpíza Geral e a Tacitono. Ato comemorar o aniversário do Câmara Comércio do Timor-Leste, o Presidente e a Autoridade do Município de Ili, a La Olimpíza Geral e a Autoridade do Município de Ili, o Presidente e a Otoridade do Município de Ili, a La Olimpíza Geral e a Autoridade do Município de Ili, a La Olimpíza Geral e a La Olimpíza Geral e a Sucunasional. E a comoração aniversária do SESITEL 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 E a comoração aniversária do SESITEL